A CIDADE NO BRASIL 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 ACISEL . 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 Não, 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 não. A mineira é o time do ano. A minha força é o jovem. O jovem, jovem, jovem. O jovem jovem, jovem jovem, jovem jovem jovem. Como que você me lembra? Vamos, 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 vamos. Vamos lá! Quando eu estava em Engels, ele não ganhou o futebol. Eu não. Não. E 3 ter. 3 ter. 3 ter. 3 ter. Vamos lá! A gente, mas o treinador! Trenem se! Vá, vá, vá. No pegue. O que é isso? 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 O que é isso?